O que é isso? E aí, blöda, zaua, aeira. A direção da Tô... ... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Riese Nervenviecher, Mann. Oh, da läuft die da oben. Ne, die gibt kein... Hä? Hä? Ja. Ha! 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 O que é que eles estão aqui? Niiiice! Eu já sabia! Alta, aqui tem certeza algo muito bom. Goldene Bögen... Ach, o que... A nova Anrução... Geil! Das hat sich gelohnt. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto